E aí, cobra, eu vou me envenenar, hein? Comprei essa carne pra sua dieta. Não, não, obrigado. Eu sou devagarinho com o negócio de rã. Oi. Oi. Vai nessa? Obrigada. Um refrigerante pega bem, né? Como é que você tá? Eu tô legal, e você? Levanta. Pra onde vamos? É melhor perguntar ao cobra. É a especialidade dele. Ele não tem cara de especialista. Eu sei. Parece um fugitivo dos anos 50. Mas ele sabe como pegar psicopatas. Ele é o orgulho do esquadrão zumbi. O que é o esquadrão zumbi? Os últimos na lista. Você quer se divertir? Pergunte a ele coisas pessoais. Você vai rir muito. Vai até ele e pergunte... Ele gosta, vai lá. Lindo. Descobriu alguma coisa nova? Desde que você foi ao banheiro, não. Nada, nada. Eu descobri. O quê? Marion Cobretti. É o seu nome verdadeiro? Gonzales fala demais, não é? Não é tão feio. Não? Não. É. Apesar de tudo, tem que continuar com ele. Eu gosto. É? Eu sempre quis ter o nome de durão. Alguma coisa que impusesse mais. Por exemplo? Alice. É melhor a gente ir embora. Desculpe, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Motel Crossroads. Quartos com ar-condicionado, televisão. Preços baixos. Quartos com ar-condicionado, televisão. Pretorias còn ar-condicionado. Quartos com ar-condicionado, televisão. Quartos com ar-condicionado, televisão. Um ano atrás há muito tempo, sabe? Tchau.